E aí, gadaiada? Suave? Ei, gadaiada! Eu vou logo avisando, esse vídeo aqui não é muito bom pra vocês, não. Se eu fosse vocês nem assistir, passava direto, né? Porque esse vídeo aqui é só pra quem tá do lado do amor. Só pra quem tá do lado do amor consegue assistir um vídeo lindo desse. Papai mandou um recado, viu? Pra 2026. É, eu não sei se a gadaiada vai gostar, por isso que eu tô logo avisando. É melhor você não assistir, porque ou você vai mugir, ou você não vai dormir. Veja aí o vídeo. Se Bolsonaro consegue reverter a situação de ineligibilidade, o senhor acha que fatalmente ele será condenado por outros processos e em 2026 estará fora da praça política? Eu não me preocupo se ele vai ser candidato ou não, eu não veto candidato. O senhor vai ser, né? Eu não veto candidato adversário, eu não veto. Se ele conquistar o direito de ser candidato, que seja candidato. Olha, se eu derrotei ele quando eu era oposição, ele situação, imagina agora que eu sou situação, ele é oposição. Eu vou mostrar pra ele que quem tá na presidência só perde uma eleição se for incompetente. Eita, gadaiada, tá doendo, não tá? Eu acho melhor você fugir aqui, porque se você não fugir pra desabafar, hoje você não vai conseguir dormir com essa. Beijinho no chifre. Tá fazendo barulho?